e olha o que chegou aqui DJI new olha só o tamanho da caixa vocês vão ver o tamanho do drone o menor drone do mundo lógico né Drone que realmente qualidade 4k muitas vantagens você pode usar com controle sem controle falar tudo fazer também um overview legal e mais uma coisa conseguiu um descontão para vocês que eu vou falar ao longo do vídeo vou fazer essa primeira parte mostrando análises técnicas falar realmente se vale a pena ou não spoiler é vale a pena e depois a gente vai para a parte prática beleza então inscreva-se no canal ativa as notificações para vocês não perderem nada deixa seu like que isso é muito importante aqui embaixo vão ter vários links já quero viajar chegou agora já quero viajar para poder mostrar as imagens para vocês primeira coisa coisa que eu preciso falar aqui ó ele tem muita coisa interessante já tô com ele aqui na minha mão ele realmente é pequeno aqui ó menor que um celular mais leve que o celular ele pesa 130 gramas dá até assim um certo medo né de ficar mexendo com ele mas vou mostrar aqui tudinho para vocês ele tem a proteção de hélice tem muita coisa interessante dele e é um drone profissional com o menor preço do mercado vamos lá ele tem decolagem pouso na mão rastreamento por inteligência artificial ele serve também de fpv se você quiser colocar ele aqueles óculos e fazer assim não é o mais aconselhável mas ele funciona tem esse protetor de hélice que eu mostrei ele filme 4k tem controle normal e tem um controle pelo celular também não tem porta usd mas ele grava ali tem 22 giga de armazenamento que dá 40 minutos em 4k e 55 minutos em 1080 por 60 quadros por segundo então tem bastante vantagem e o melhor que ele custa menos de 2000 eu já vou disponibilizar aqui para vocês embaixo vocês podem olhar ele tem além de quick transfer que a inteligência rápida né para você transferir os arquivos em tempo real a dia já faz isso em outros produtos e fez também no drone então caso você não tem um cabo você vai conseguir transferir ele rapidinho o melhor que esse drone está custando menos de dois mil reais no lançamento você usando o código aqui embaixo que vai ter melhos depois você faz a compra do dj mil você vai ter aí até 5 por ponto dependendo do dia de 3 a 5 por cento o que o drone vai sair menos de 1900 reais ou seja é muita vantagem no drone muito poderoso ele vem com hélices também ali caso quebre e tal a câmera bem pequenininha bonita aqui é um drone muito legal vem com uma bateria que dura até 18 minutos eu já testei aqui dentro de casa mas vou lá para o terraço também testar e outra coisa também comprando aqui no Brasil né você tem ali a homologação da Anatel esse vai ser o primeiro drone efetivo que eu uso então ele pode servir tanto recreativo para você poder gravar pequenas coisas mas também de uso profissional ele não voa tão alto e não faz tantas coisas é só você comparar o preço né os mais caros aí você encontra por 10 12 15 mil e esse realmente ele é bem portátil bem tranquilo então vamos lá vamos mostrar um pouquinho mais desse drone na prática estou bem ansioso vamos lá então então aqui mostrando o modo rastreio a melhor coisa que tem então ele vem atrás de você para fazer blog para falar na rua e tal aí você pode ir para um lado pode ir para o outro fica bem pertinho e ele segue com a inteligência artificial a gente acaba aí ó correndo e ele vai seguindo dá medo parece que não vai conseguir mas ele vai aí vai então para fazer blog falar fazer as coisas assim ele é bem interessante você pode usar o microfone como eu falei lembrando que aqui embaixo na descrição tem um código de desconto aqui e aqui eu usei o modo livre né que você pega ele consegue direcionar mesmo sem controle com o celular você consegue no começo parece um pouco mais complicado porque ele é muito sensível então qualquer virada que você faça é brusca então parece muito robótico né não parece tão natural mas depois você vai pegando e vai vendo que consegue fazer as coisas mais fáceis e eu deixei bem parado para vocês darem uma noção que tava ventando muito de ver tá ventando aí no mínimo uns 15 20 km por hora e ele ficou super estabilizado lembrando que ele é nível 4 né então ele aguenta aí 20 28 km por hora de vento isso é o que eles dizem mas eu acho que sim porque com certeza tava uns 15 e ele tava super seguro no que ele tava fazendo então esse é para vocês dar uma olhada na estabilidade da imagem cheguei um pouco para frente e um pouco para trás e ele continuava parado ele tava balançando bastante eu fiquei até com medo mas assim ele realmente é bem interessante lembrando que os outros drones da DJI ele tem ali nível 5 nível 6 que aguenta até 50 60 km por hora não é o caso desse que ele é bem menor mas foi bem interessante ele consegue também aterrissar no chão se você apertar o botão só segurar pressionar três segundos então ele foi aterrissando bem devagar no chão eu continuei gravando aí para vocês dar uma olhada olha a visão do meu pé mas assim bem interessante ele consegue gravar ali mesmo subindo então já coloquei para subir novamente para tentar ver até onde o drone alcança ele consegue subir bastante falaram que mais ou menos 30 40 metros com o celular e com controle vai até 130 metros como tava ventando muito e eu fiquei realmente com medo sempre dá medo pelo menos no começo dele sair voando e cair né já que eu tô no terraço derrubar ele mas mesmo assim consegui virar ele para um lado consegui virar ele para o outro dava bem estabilidade deu para ver tudo realmente acho que eu devo ter subido aí uns 10 12 metros dava para subir mais depois eu volto e faço outro teste mas como eu tava com um pouco de receio acabei vendo isso daí e descendo e vendo que funciona realmente muito bem e depois você pode esticar ali a sua mão na chegar perto que ele vai aterrissar ou no chão ou diretamente na mão dessa vez aí eu fiz o teste na mão cheguei ele para frente um pouquinho aqui já tava arrumando ele caiu aqui direto na minha mão e eu parei o teste novamente você consegue gravar aqui pode fazer vários vlogs ninguém precisa se gravar não fica segurando a câmera e o áudio tá legal né como eu falei pode botar o microfone pela tela eu tô usando aqui o próprio aplicativo ele grava em 4k 1080 e o mais interessante é que ele é bem estável né então funciona de uma forma bem legal mesmo eu tô gostando bastante já tá tentando muito aliás até 28 quilômetros por hora dá até medo né mas aí quando tá batendo esse vento aí até segura um pouco para não ficar com esse medo de cair vamos no celular ou seja ele consegue rastrear aqui de uma forma bem eficaz vamos fazer o teste aqui a gente está passando por umas áreas aqui que tem árvore e tal e tá ventando né árvore não tem um um negocinho ali e ele vai passando aqui então ele é bem útil né dá um certo medo porque aqui eu tô falando com o celular mas se tiver um microfone de lapela também ele fica com um áudio bem legal e esse é o modo rastreio e tal e tá ventando né árvore não tem um negocinho ali e ele vai passando aqui então ele é bem útil né eu não vou fazer o outro modo porque aqui tem muita árvore e tal mas só sabe que se você correr e tal ele segue você também e sempre fica ali pelo menos um metro do seu rosto né você consegue gravar aqui pode fazer vários vlogs ninguém precisa se gravar não fica segurando a câmera e o ódio sai legal né como eu falei pode botar o microfone de lapela eu estou usando aqui o próprio aplicativo e ele grava em 4k e o mais interessante mas só sabe que se você correr e tal ele segue você também e sempre fica ali pelo menos um metro do seu rosto né e depois você acaba pegando ali com áudio aqui do celular ele tira aqui a hélice e você pode seguindo que ele vai gravando né então se você tiver um microfone de lapela ou aqui alguma coisa você consegue gravar né pelo áudio do celular e ele tira a interferência por inteligência artificial da hélice é muito bom é o modo de rastreio ele não tem sensor é tudo inteligência artificial ele sempre fica aqui um pouquinho perto de você e se você não tiver controle você consegue controlar ele tudo pelo celular aqui a gente está passando por umas áreas aqui tá tendo vento também lembrando que o vento é nível 4 dá até o medo né porque tá ventando bastante mas mesmo assim ele funciona então eu tô fazendo os testes parando um pouquinho por causa do vento então vamos continuar com o próximo e acabei de voltar mega impactado realmente o drone é muito interessante muito bom e o melhor que tem um modo rastreio agora eu tô segurando a câmera aqui estilo vlog então ele pode ficar lá você vai andando para frente para trás ele vai te seguindo então você não fica com o braço doendo né porque às vezes você fica com o braço dolorido fazendo o vlog se eu for explicar uma história agora até mesmo para fazer documentário entre outras coisas tão bem interessante dá uma olhada aqui tem os links de desconto do canal muita coisa interessante vai deixar vários links de desconto aqui inclusive do DJI Neo Neo né porque realmente é muito legal é muito interessante se você quiser subir muita muito alto ou então entrar a longa distância e isso não é recomendável mas é o seu primeiro drone ou se você quer ele usar de modo recreativo para gravar com a família ele é muito é fácil de usar e também muito acessível né ele tá por menos de dois mil reais mil menos 1900 aqui no link abaixo e você consegue parcelar até em 12 vezes então se for 10 vezes vai ser menos 10 vezes 180 aí três quatro vezes mais barato que um celular top de linha do que o Samsung S 24 Ultra do que o iPhone 16 então tem muita coisa interessante lembrando que na próxima viagem já vou levá-lo e se vocês quiserem tiverem mais dúvida coloque aqui dá uma olhada no link da descrição que a gente volta em breve então super aprovado gostei valeu a pena e a gente volta em breve lembrando que tem vários vídeos interessantes aqui aparecendo no card e também a nossa temporada completa na Argentina em Buenos Aires vou ficando por aqui agora fui